Você se vê em algum lugar daqui a mais de 10 anos? Brasília. Cara, tem lugar aqui para tomar café, você não vai fugir dessa vez. Mas Brasília, Brasília. A sua coach falando, Prefeitura de Belo Horizonte só ao começo, só ao infinito e além, pô, maravilha, velho. Maravilha. Arthur Azevedo, grande, vitíssimo. Cara, tem muita gente que quer você muito bem. E provavelmente, durante o seu processo de estudo, você deve ter se inspirado também em alguma história familiar ou fora da família de alguém que tenha, sei lá, tocado você no momento que você, sei lá, pensou em desistir, achou que fosse algo muito difícil. Teve essa referência ou foi mais algo interno? Foi interno, mas ao mesmo tempo foi uma questão coletiva. Essas pessoas que estão aqui, o bairro, o Arthur, minha esposa Marira, são pessoas que sempre me jogam para frente. Então, eu entendo que tem a parte do mérito, mas entendo que o mérito tem que ser seguido paralelamente de um apoio muito eudaimônico, muito feliz, que te leve para frente, mas te mostra uma certa responsabilidade que você tem, até mesmo com seus sonhos. Essas pessoas fazem isso comigo, sem dúvida alguma. Então, é uma grande inspiração às pessoas próximas. E eu tenho muita sorte que, durante a minha vida, por ter nascido em uma família mais simples, a grande maioria dos encontros de corpos, citando Spinoza, que eu tive na minha vida, foi nesse sentido de me levar para frente. De um amigo, de conhecido, de um vizinho, do cara que bateu no meu carro e por aí vai. Caraca, Maíra, minha amiga, olha, minha aliança está tremendo agora. O cara é concursado. Citou Spinoza? Aff, Maria! Grande Spinoza, grande Spinoza. Tem um livro dele, em busca de Spinoza, referenciando a história dele, para falar do processo da cognição. É fantástico. Sim, do Roberto Damasco. Isso, e a própria biografia do Spinoza mostra um cara extremamente simples, mas com um pensamento de um nível tão rebuscado que... Ele era absurdo. O meu TCC foi sobre ele. Foi o entrelaçamento e a transversalidade entre a obra do Spinoza, Freud e Lacan. O que o Spinoza deixa aberto para que Freud e a posteriori Lacan possam pensar certas coisas, certos conceitos? Tu não se decepcionou com a psicanálise que a gente ensina para concurso, não? Não. Para climatismo. Bom, bom. O que tu mais gostou de estudar? O que eu mais gostei de estudar foi o Dalgalarondo, sem dúvida. Eu sempre tive uma grande dificuldade, sabe, com a parte de psicodignóstico, questões voltadas à psicofarmacologia, a própria semiologia, porque acaba que na minha universidade eu foquei muito nos três pilares. Ensino, pesquisa e extensão. Então, certas aulas eu faltei. Certas aulas eu tive que faltar, porque também participava do movimento estudantil. A minha graduação foi muito fervilhante. Eu provei de muitos sabores do saber dentro da universidade. Então, certas coisas eu não tive muito foco. E essa parte de avaliação, essa parte de diagnósticos, faltou muito. E os cursos de psicologia nova me deram a condição de conhecer isso de maneira mais profunda. A princípio, para estudar o concurso, e depois pensar comigo mesmo e criticar a própria obra e saber quais os caminhos que eu concordo ou não. mas, sem dúvida, dá o galarrando até o momento. Massa. O que você mais odiou de estudar? O que você achou assim? Cara, é muita abstração. Nada. Nada. A ideia é de se apaixonar pelo processo. É verdade. Então, quando eu comecei a estudar para o concurso, eu comecei estudando também português, que no ensino médio foi daquele jeito também. O ensino médio, na parte, pensando no espectro brasileiro, bem normal. O ensino médio da escola pública, que, infelizmente, ainda não tem um certo parâmetro para estar disputando vagas maiores. Então, o português meu era terrível. E eu me apaixonei pelo processo de estudar português e, posteriormente, estudar a própria psicologia em áreas que eu não era afim junto quando eu estava na faculdade. Então, por isso que não é nada. É tudo muito lindo, sabe? É tudo muito bem feito. E quem sou eu para falar de coisas que grandes pensaram, eu posso discordar dentro da minha pequenez, mas a galera é muito boa no que faz. Cara, enfim, tem muita história de bastidor que a gente nem conta aqui, mas que rolou muita coisa, rolou. Quem viveu lembra, deve lembrar um pouco disso. Sim. Vitor, tu acha que vai trabalhar com o quê quando você entrar na saúde? Essa é uma grande incógnita, sabe? Porque me faz essa pergunta sempre. E aí, mas você vai trabalhar com o quê? O edital é muito amplo, sabe? Então, eu não sei se... Em que parte da rede eu vou trabalhar. Seria muito interessante estar trabalhando dentro do... da rede de saúde mental no CAPES, né? Lá, no caso, lá é o CERSAN, e tem toda aquela questão. Mas seria muito interessante também trabalhar dentro do atendimento primário, dentro das UBSs. Tive um projeto de extensão na universidade que eu trabalhei em extensão com adolescentes nas unidades básicas de saúde. Então, o que vier está chique. Está preparado. Tu já teve alguma experiência oficial com isso, com essas áreas? Na universidade, somente. Só na universidade. Tu se formou quando? 2017. Cara, pré-pandemia, nossa. Isso é cringe, é coisa de velho já. É, sem dúvida. Mas se formei em 2017. Uma graduação feita de maneira tranquila, onde eu não fiquei muito vidrado demais em coisas que não deveria ficar vidrado e consegui aproveitar muitas coisas, né? Darcy, sem dúvida. Sem dúvida. Bom, excelente, excelente. Essa sua forma leve de ver a vida, eu acho bacana. Então, eu aprendo também com as entrevistas aqui. Eu acho que... Depois eu vou encontrar algum aluno. Cara, assiste a entrevista lá do Vitor e tal, porque ele falou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Explicou melhor do que eu e tal. Isso é bacana, isso é legal. Mas eu queria sugar um pouco mais do seu conhecimento. Que recado você dá para aquela galera que está em casa estagnada nos estudos? Eu até... Teve uma postagem no Instagram do curso, da Psicologia Nova, que eu coloquei uma resposta lá. O que você falaria ou faria para incentivar um amigo? Uma coisa assim. Foi, foi. E aí eu citei Clóvis de Barros, que é uma frase que ele disse parafraseando ele em uma palestra dele, para trás, meu amigo, nem para pegar impulso. Nós que viemos de uma... E isso não é uma questão de otimismo ou de qualquer outra coisa. Mas nós que viemos de uma situação onde a gente tem o ponto de largada um pouco para trás de uma parte da sociedade, a gente não tem outra escolha a não ser ir para frente. E a gente vai enfrentar obstáculos, a gente vai enfrentar situações onde a gente vai pensar em desistir, ou se não pensar em desistir, vai doer, a gente vai ficar cansado, mas vale a pena, vale a pena. É uma coisa quando a gente está fazendo, nós músicos fazemos um show que não está muito legal, de um repertório que você não gosta muito, a gente vira e fala. Foca no cachê. Mais ou menos isso. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho.